Tá chegando o Alossauro aqui, tá bem na mãe aliás, tá chegando como quem não quer nada, ih, tem um filhote junto, olha só, olha tá vindo bem tranquilo, será que a gente já tá com o filhote, não né, se bem que eu tô com muita fome, mas coitadinho, uma família tão bonita, é uma mãe solteira eu acho, ou um macho, deixa eu ver, eu vou chegar perto aqui, como quem não quer nada, ô ô ô ô, calma, manda amizade. Até o filhotinho gritou ali, é uma fêmea, é uma fêmea, pelo menos eu não tô vendo nada chamativo em cima, calma, tô de boa aqui, caraca, a mãe super protetora, né, também ela sozinha, tá certo, a nossa fêmea aqui tá de boa, sentada só olhando, tá nem aí, eu acho que eu protejo, se ela vem pra cima, ih, tá muito perto, calma, calma, não precisamos de agressividade aqui. Tá bom, mas não seguinte, isso, isso aí, tá sinalizando até, vou mandar aqui um ok pra ela, vamos avisar de novo, ó, tá, o filhote tá tomando água, ah, tá tomando água, vamos deixar, aliás, eu vou tomar água aqui, bem do lado, ó, olha só como é tão linda essa paz. Muito bom. Dinossauro ali, vai sair com o seu filhote, porque vai que decidem atacar, né, mas eu acho que não. Olha, gritou. Olha, é amigo, ah, galera, como é bom ver dinossauros amigos. Beleza, foi embora, ó lá, ó, tá indo. Vamos aqui, vamos caçar, meu filhotinho, vou te ensinar a caçar agora. Você é maluco, é? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Epa, a gente já encontrou aqui, ó, avaceratops. Ah, provavelmente foi aquela fêmea que atacou esse ava. Ó, muito bom, eu ensinava o filhote a caçar, mas no fim das contas nem precisou. Valeu aí, alossauro. Então eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Muito bom. Vai, filhotinho, quer caçar alguma coisa? Ih, chegou todo mundo, que susto. Não faz isso. Ó, tá indo caçar ali. Isso aí, pega filhote. Vai que é teu. Bom trabalho. Muito bem, caçou aí um filhote de Orodromeus. Isso aí. Olha só, nosso filhote agora tá sinistro. Mais algumas caçadas e já vira profissional. Vamos comer. A gente deixou pra galera e nem comeu nada. Bom, o filhotinho tá muito lá atrás. Vou ficar olhando aqui pra ver se não vai vir nada. E eu já saio correndo, né, qualquer coisa. Ó, a fêmea falou, ó, beleza. Isso aí, fêmea. Aqui eu já comi. Vou pegar esse Orodromeus agora que eu vi, ó. Caraca, quanta comida. Vamos comer, né? Tem que comer? Tá aqui, vamos comer. Alimento. Ó, a fêmea tá junto com o filhote lá, beleza. Tá, depois eu como mais. Eu vou voltar pro ninho agora. Até encho o ninho um pouquinho mais com 300. Aí depois eu volto e caço mais alguma coisa. Aqueles alossauros saíram? Saíram. Pelo menos eu não tô vendo mais. São bem brancos, dá pra ver de longe. Pera aí, deixa eu colocar comida. Aí, a fêmea colocou também que eu vi ali. Beleza, perfeito. Aí, ó. Já dá pra chamar, eu acho. Será? Vai nascer mais um integrante? Olha só. Vamos ter mais um filhotinho de alofossauro. Esse aqui vocês podem ver que é meio que uma mescla minha e da fêmea. Embaixo aqui é meio branco e em cima é meio marrom da coloração da fêmea. E o branco é meu, né? Obviamente. Vou ficar aqui então sentado, de boassa. Ó. Ouviu uns gritos ali. Não sei do que que é. Ó, é os alossauros. Oh, será que não? Tô escutando alguma coisa pra cá. Será que é os alossauros? Agora eu não tenho certeza mais. Ih, ali, ó. Ó, os outros já se levantaram. Ih, rapá. Tá vindo. Eu não sei direito o que que é, mas... Caraca, é um giga, velho. É um giga, é um giga. Ih, será que a gente consegue derrotar aquele giga? Adulto? Na real... Ah, ele viu a gente. Já era. Filhotinho, corre. Filhotinho nem tá aqui, mas desapareceu. Ó, até o início. Chama atenção. Boa, boa. Tô indo atrás de ti. Vamos lá. Ih, já tá em posição de bot. Com certeza vai querer caçar. Com certeza. Tem um ava aqui em volta. Ali tá ele. Tá, mas vamos ignorar aquele ava. Depois a gente pega. Nós temos problemas maiores. Isso aí. O pessoal veio aqui pra cima pra chamar a atenção do giga. E aí consegui... Sei lá, o filhote conseguiu se esconder. Que aliás se escondeu já, né? Aí, ele tá vindo. Tá indo na minha direção. Não, tá indo pro ninho. Tá indo pro ninho? Que isso? Ai, não é um giga adulto. Ó. É um sub. Você não é tão bom assim. E um sub bem desenvolvido, hein? Quase um giga adulto. Vamos tentar pegar ele. Bora, bora, bora. Aí, ó. Vou chamar a atenção. Opa. Isso aí. Os outros estão indo. Aí. Nossa, ele é rápido. Caraca, a velocidade do menino. É muito rápido. Ainda bem que a gente é mais. Por enquanto, ele não tá totalmente adulto, né? Então a velocidade dele ainda não é gigantesca. Ó. Vou tentar pegar agora. Aí, tô bem atrás. Vou dar uma mordida. Ah, já era, amigão. Aí, dei duas mordidas e saí. Vou deixar pros outros. Ih, vai pegar. Quase pegou a fêmea. Passou perto. Ih, rapaz. Tá furioso. Ih, qual pegou? Tá, nossa. Tá furioso, menino. Tá furioso. Vou gritar aqui. Vou alertar os outros de Lofossau, se tiver algum em volta. Isso aí. Boa. Morde. Morde. Boa. Boa. Isso aí. Olha, ele tá tentando, galera. Mas é que a gente tem um giro muito rápido. O Giga, ele sofre disso, né? Coitado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é em volta. Não. Beleza. Isso aí. Fica atacando a fêmea. Boa. Eu vou tentar agora. É só esperar a fêmea sair. Esperar um pouco. Pera aí. Ai. Quase me pegou. Caraca, quase me pegou. Ai, socorro. Ah. Socorro. Quase que ele me pegou. Aí, ó. Tô indo. Aí. Vou chegar, vou chegar. Toma. Toma. Já era. Acertei. Aí, eu acho que ele vai cair agora com o seguramento. Nem precisamos atacar, eu acho. Só ficar em volta agora. Ó, os dois foram ao mesmo tempo. Quase que eles se fecharam. Eu tô tentando. Ele parou. É, boa estratégia. Assim ele não... É. Mas não tem o que fazer. Perdemos. Não. Não. Deus, por favor. Não. 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 Nossa, ele tá ameaçando. Ah, não quero saber. Vai cair. Vai cair. Isso aí. Morde ele. Isso aí, fêmea. Morde o menino. Isso aí. Morde. Só esperar ela atacar ali. Terminar o ataque dela. Eu vou. Ficar em volta aqui. Pera aí. Isso aí. Ela tá tentando. Boa. Cuidado, fêmea. Cuidado que ele vai te acertar. Vai te acertar. Aí, conseguiu. Boa, fêmea. Isso aí. Caraca. Foi uma batalha bem tensa. Infelizmente, a gente perdeu aqui um membro. Deveria ter sido mais cuidadoso, amigão. Mas, foi bem na batalha. Filhotinho, não olhe isso. Ó, volta o filhote. Filhotinho tá lá no meio do mato, velho. Eu nem tinha visto onde tinha ido. Ó, veio o filhote correr. Não, olha o filhote. Não. Não olhe, filhote. Não. Nossa. Filhote é meio masoquista. Vamos comer aqui. Beleza. Agora, a gente comia a carcaça do dinossauro derrotado. De Ganotossauro. Foi bem. Até contra três de Lofossauros. Foi meio que corajoso. Se fosse um gigadulto, tudo bem. Né? Mas, ele era sub. Tinha que ter coragem mesmo. Nossa, fomos bem. Vamos comer. O outro ali. Que coisa feia, fêmea. Que coisa feia. Eu tô comendo também. Você não vale nada. Vou ter que comer, galera. Tem que alimentar a família. Vou aproveitar que isso aqui é a carcaçinha menor. Então, vai acabar mais rápido. Aliás, a gente já pode chamar o... Ó. Pode crer, né? A gente pode chamar já alguém. Vamos ver. Será que vai nascer? Vou chegar aqui agora. Caraca, tem dois ovos ainda. Isso aí. Chama. Vai, fêmea. Convoca. Eu ia atacar aquele... Agora que eu lembrei. Que tinha o ovo Ceratops, né? E tinha aquele... Ó. Nasceu. Ó. Que bonitinho. Muito lindo. Pequenininho aqui. Eita. Ainda tem o ovinho. Não sei por quem puxou. Que isso, fêmea? Tá pulando a cerca? Saiu verde? Que que é isso? Tá louco. Que dia foi isso? Nunca nem vi, não. Falo nada. Que nem eu tava falando. Eu ia caçar aquele Ava Ceratops e o Psitaco que eu tinha visto, mas não vai precisar agora. A gente já tem a carcaça ali do Diablo. Do Diablo. A carcaça ali do Dilo. E do... De Ganossauro Sub. Então vai durar bastante. Muito bom. E nem precisa colocar comida no ninho porque já tem. Tem 300, se eu não me engano. É bastante. Enfim. Vamos comer mais. Secar isso aqui. Aí depois a gente volta e fica com o filhote. Olha ele, ó. Se divertindo. Caraca, a fêmea já tá trazendo ele pra cá. Não, 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 fêmea. Deixa pra cá, ó. Ele não pode ver essas coisas. Muito novo ainda. Isso. Vamos ficar aqui agora com ele. Pode brincar, filhotinho? Brinca na água ali, mas não se afoga. Agora já foi. Agora já... Eita, nossa. Tô escutando de Lofossauro, véi. Olha lá, ó. Tá vendo dois Dilo. Eita. E não é que escutaram mesmo. Caraca, eu tinha gritado no meio da batalha ali contra o Giganotossauro. E vieram dois Dilos. E aí? Bem-vindos. Pode vir. Nossa família é grande. Nem sei se os caras vão se amigar mesmo. Eu já tava aqui de boa. Quando vem, começa a atacar, gente. Já tá de boa aqui, ó. O que parece. Então, bem. Tem comida aí, ó. Pode comer. Banquete. Temos Giganotossauro a milanesa. E... Se quiser aqui cometer, né, um... Não vou falar porque é muito pesado. O seguinte é indicar aqui pra nós aqui que é uma doida aqui, uma quebradinha aqui. Nosso filhote aqui já tá grandinho, como vocês podem ver. Olha só. Olha o tamanho dele. Caraca. Tá muito grande. Claro que ainda falta um pouquinho pra crescer, mas... Tudo é boa já. Dá pra caçar junto com nós, né? Outros bichos gigantes. O que foi, Fêmea? O que é isso? Caraca, a Fêmea já chamou o outro aqui, ó. Eita. Olha que bonitinho. Verde também? Ah, não, Fêmea. E chegou o outro verde. Tá muito suspeito isso. Tá muito suspeito. Eu estou sentindo uma treta. O outro verde aqui... O que é isso, Fêmea? Vou ameaçar. O que é isso? Mandou me... Não, Fêmea. Volta. Brincadeira. Fica aí. Fica aí. Caraca. Quanto de Lopossal, velho. Isso aqui é uma sociedade mesmo. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Ah, não se esqueça aí de seguir os links que estão na descrição. Vou dar uma dadadinha aqui. Isso aí. De Lopossal aquático agora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri